Só que o que muda é que esse colante vem até aqui na ponta do para-brisa aqui, e esse aqui envolve da XR. Ô, véi, na moral, véi, a XR era mais bonita, hein? Falaram pra mim agora há pouco, né, assim que eu abri a live, de um vídeo que o Rafael Mioto fez e postou no Instagram dele, né? Que foi um projeto que o cara pegou a Saara 300 e cortou, a Saara não, perdão, a XR 300, antiga, né, que saiu de linha agora, e cortou o bico, o paralama dianteiro da moto, e falaram que ficou idêntica ou melhor até que a Saara 300. Então, vamos ver aqui, tudo certinho, beleza? Ó, vem comigo, tá? Saara, quase 40 mil reais, pelo amor, não dá, velho, não dá, é muito caro. Mas vamos ver aqui o vídeo que o Rafael Mioto pegou na internet, fez uma montagem aqui, vamos dar uma olhada? Vamos ver. Cara, na moral, na moral, né? Gosto é gosto, fechou? Mas, quem lembra, quem foi um dos primeiros a falar que a Saara é uma XR sem bico? Ele nem tirou o bico ainda, nem tirou. E eu já tô vendo ali, o que eu sempre venho falando pra vocês, acontecendo na frente dos meus olhos. Então, toda aquela galera, ah, você tem inveja, que não sei o quê, fica aí no vídeo aí então, queridão. Fica vendo se essa XRE não vai virar uma Saara agora. Olha o trampo magnético que os engenheiros da Honda fizeram na Saara, na nova Saara. Vê o trabalho envolvido na elaboração dos plásticos, nas tintas, nos adesivos. Olha só, você viu o tanto de trabalho que os caras têm pra fazer o projeto da Saara. Presta atenção, padrão. Bora. A fazer essa modificação, e não é que ele foi lá e encerrou o bico da XRE dele. É, tem que ter coragem. Eu não faria isso. Mas tem que ter coragem, né? O que vocês acharam aí dessa ideia, né? Eu achei loucura, no mínimo, né? Mas a moto é dele. Então, tá tudo certo. Se ele tá feliz, eu também tô. Bora. Ele contou pra gente que, primeiro ele tentou tirar o bico, mas aí fica ali algumas partes em aberto, né? Que o bico, ele entra ali pra dentro das carenagens. Então, ele resolveu tirar, serrar a parte da frente ali, falou que fez um acabamento. E essa moda aí já tá se espalhando pela internet, ó. Tem outras pessoas aí que tão pegando a serra e passando na XRE 300 pra... Serrara! Os caras fez até... Os caras fez até adesivo, rapaz. Serrara! Serrara! Olha isso! Pata, velho! Serrara é um pacotinho bocaria. Vamos desculpar os rondeiros. Não, mas é, velho. A moto é boa, mas é um Ctrl-C, Ctrl-V. Só deram uma alteradinha ali, ó. Um colantezinho aqui. Mas é uma XR normal, velho. Só mudou o nome ali. Saara e deram uma gabaritada. Pronto. Pra transformar em uma Saara, hein? Mano, Serrara. Os caras foram genial. Será, então, que esse é o surgimento? Mano, olha isso, velho. É uma Saara. É a Saara, gente. Meu amigo! É a Saara. Da Serrara 300, como tem gente já chamando aí na internet. Sempre lembrando que qualquer modificação que você for fazer na moto, é sempre muito importante tomar todos os cuidados pra estar de acordo com a legislação e não tornar a moto algo fora de regulamentação, que pode trazer perigo pra você e também pros outros. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês acharam da Serrara 300? Fiquem ligados aqui no Motu para essas e mais. Mano, Serrara. Essa Serrara aí ficou bonita, viu? O vídeo dele. Putz, velho. Nossa, aí você viu, né? Quando eu falei lá atrás... Pô, a Saara é uma XR sem bico e tal. Cara, o que eu fui atacar nos comentários? Você não tem noção. O cara falando, você não sabe o que você tá falando. Mudou tudo. Tudo na questão do design. A galera que foi lá no evento de lançamento. Nossa, a moto mudou da água. Mudou o quê, parceiro? Na parte, assim, tecnológica, ficha técnica, eu até concordo que mudou. Pelo amor de Deus, falar que o design mudou... Pô, vamos... Novidades do mundo das motos. Vamos continuar aqui, ó. Olha só, o sonho de ter uma Saara 300 tá fazendo muita gente... Deixa ele mostrar a moto. O bico da antiga Honda XR 300. Como é o caso? Vamos ver se nós achamos uma foto da Saara sem... da XR sem bico? E é isso aí, pessoal. Olha, na verdade, agora, hein? Bico da XR aqui, ó. Vamos cortar, hein? Vê o preço aí, mercado livre? 300 conto. E aí? 300 conto o bico da XR. Tem que ter coragem, né, velho? Trezentinho é... Vamos ver. Vamos cortar aqui. Deixa eu ver aqui, eu medico mais ou menos. Vamos cortar, deixa eu ver. Manu, maluco, ele tá cortando o bico no olho, velho. Ali, ó, no olhômetro. Mediu, não fez nada. Ele tá indo ali na serrinha mesmo, que você lasque. Olha, já começou ali a cortar. Aumentar a velocidade, já tá. Ó, cortou um lado. Cortou o outro. Cortou... Olha isso! Não, 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 não. Olha isso aqui, gente. Isso aqui não tem condição, meu amigo. Nossa, vem comigo. Só entendedores entenderão. Meu Deus. Gente, olha isso aqui, gente. Não, peraí, velho. Peraí, peraí. Na moral, velho. Vamos colocar aqui do lado. Olha isso aqui. Saara 300. XRE sem bico. Saara 300. XRE sem bico. Gente, pelo amor de Deus. Os caras nem se esforçaram, meu amigo. Olha a posição da seta. É a mesma coisa. Ó, bloquinho do farol aqui. Mudaram só alguma coisinha aqui. Ah, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Paralama aqui na lateral. Ah, aqui. Olha aqui. Para. Tampa lateral. Vamos ver aqui a tampa lateral. Ah, a mesma tampa lateral, basicamente. Tá vendo? Mudaram um pouquinho as coisas. Olha isso aqui, cara. Igualzinho, bicho. O banco. É que ele taca as coisas aqui em cima do banco. Mas se não tivesse, a gente ia ver o mesmo banco. Os caras nem fizeram força, meu amigo. Nem se esforçaram nesse aqui. Colocaram uns apetrichos a mais aqui. E sobe o preço. Sobe o preço aí que se lasque, meu amigo. Entendeu? Porra. Aí, ó. Não tem. Ó, é a mesma moto. Mesma moto. Tá? Ó, vamos colocar aqui, ó. Na tela dividida, lado a lado. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga a nós. Canta assim. Eu nasci pra vencer. Ó. Olha isso aqui. Ahem. Fala pra mim. Será que são gêmeas? Será que foram elaboradas na mesma época? Basicamente as mesmas motos? Não. Acho que não. Acho que é coisa da nossa cabeça. Né? Acho que é fruto da nossa imaginação. Isso aqui não tem condição. Tá? Para de falar que as duas são iguais. Não são iguais. Tá? Qualquer semelhança é mera coisa. Até a fita. Olha essa fita aqui, ó. Olha isso aqui. A mesma... O mesmo colante. Só o que muda é que esse colante vem até aqui na ponta do para-brisa aqui. E esse aqui envolve da XR. Ó, velho. Na moral, velho. XR era mais bonita, hein. Ó. A XR era mais bonita, velho. Na moral mesmo. Na moral. Não tem condição, não. Depois desse vídeo aqui, acabou o argumento da galera. Falando, não, é outra moto. É outro projeto totalmente elaborado, do zero. A moto mudou tudo, né? Que os criadores de conteúdo que foi lá no vídeo de lançamento, não. Porque a moto é totalmente feita do zero. Porque agora mudou. Mudou o quê? Pelo amor de Deus. Até o paralama que tá aqui, ó. Eu não digo nada. Ó o paralama. O paralama é idêntico também, ó. É o meu paralama. Aqui, ó. Na frente, ó. É o mesmo. Porra. Na moral, velho. Agora eu não sei. Eu, cara... Se vocês animar, eu dou um jeito de conseguir uma XRE. E eu dou um jeito também de achar alguém que tem uma Saara pra gente colocar do lado. Pra gente fazer as comparações. Porque eu não vi ninguém fazendo isso até agora. Se tiver alguém fazendo a comparação aí, pelo amor de Deus, me mande o vídeo que nós vai debater aqui. Porque, pelo amor de Deus, vocês viram aí. Né? Trabalhar na Honda é o emprego dos sonhos, né? Porque você precisa de uma moto nova, dane-se. Manda essa moto aí mesmo. Saara? Não, pega o projeto da XRE aí. Daí. Os caras dão o projeto pro maluco lá, ele... Em vez dele mudar, não. Ele só remodela. Que agora mudar é remodelar, né? Os caras tá brincando de massinha lá na Honda. Vamos colocar essa massinha aqui. Colocou um negócio aqui, outro aqui. Pau, pei, pei. Aí, pronto. Saara. Lança. Lança, Saara. Lança. Lança. Ah, mano, ele precisa de um diferencial. Põe biscaleta. Dane-se. É isso. Tá pronto. Saara 300. Põe o motor aí da Twister. Põe na Saara. Ah, o que que é o diferencial? Põe biscaleta. Se lasque. Põe lá. E aumenta 2,5 no PPS. Dane-se. Ah, vai bater mais de 40... Vai bater 40 mil na loja. Não que se lasque o consumidor. Aumenta o PPS aí que não trabalhou demais pra fazer esse projeto. Beleza? Trabalhando demais pra fazer o projeto. E vale 20... 28,5. Põe o PPS aí que vai vender. E aí, ó. Estourando fila. Põe o PPS aí que vai vender.